Olá, sou o Dr. Claudio Guimarães, sou médico urologista e andrologista. Hoje eu vou falar para vocês o que é melhor, repor testosterona ou estimular o testículo a aumentar a produção natural de testosterona. Mas antes, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar seus comentários para que eu possa respondê-los depois. Não se esqueça também de se inscrever no canal Cortes do Dr. Claudio Guimarães, no qual a gente vai selecionar um conteúdo mais direcionado para vocês. O que é melhor num paciente que tem hipogonadismo? Estimular o testículo a aumentar a sua produção natural de testosterona ou simplesmente deixar o testículo quieto e fazer o uso exógeno de testosterona ou pôr um gel, ou medicações injetáveis, ou implantes de testosterona? O que é melhor para um paciente? As duas situações, elas são passíveis de ser utilizadas. E isso vai depender muito de que momento o indivíduo está na sua vida. Um exemplo é quando a gente fala de indivíduos jovens com hipogonadismo, que não tem prole constituída e tem um desejo de fertilidade. O ideal, nesses casos, é fazer uma estimulação testicular, né? Agora, quando a gente cita indivíduos mais velhos, que já têm filhos, que não têm essa preocupação com a fertilidade, e realmente o testículo já não está funcionando adequadamente, né? Você já pode iniciar uma reposição, aplicar testosterona exógena. Então, tudo vai depender de um contexto do paciente. Então, existem umas recomendações dos guidelines, principalmente o americano de urologia, no qual fala indivíduos jovens com hipogonadismo, eles precisam avaliar a sua fertilidade. Então, existe um grau de recomendação B para se fazer esse tipo de avaliação. Indivíduos que já fazem uso de testosterona e não têm filhos, deveria ser discutido com eles também se vale a pena estimular essa espermatogênese. Tem um grau de evidência aí, A, para esse tipo de recomendação. E esse tipo de estimulação da espermatogênese, você não precisa, teoricamente, parar a TRT. Você pode estimular o testículo fazendo a TRT e HCG. Isso pode ser feito. Existe uma recomendação para se fazer esse tipo de ação. E a testosterona exógena também, ela não deve ser recomendada para indivíduos que estão tentando engravidar uma parceira. Então, grau de evidência, é recomendação forte para se não prescrever testosterona para esse tipo de indivíduo, de acordo com o guideline americano de urologia. Medicações que são utilizadas aí para estimular o testículo. Nós temos o citrato de clomifeno, ou indúxio, ou clomide, que é a mesma coisa. Eles são moduladores seletivos dos receptores de estrogênio. O problema é que a testosterona, ela sobe até um determinado limite da quantidade de células de Leidl que vai ter dentro do testículo. Isso depende muito mais do testículo do que a dose da medicação que vai usar. Inicialmente, tentar começar com uma dose baixa, 12,5mg por dia de clomide. Aí você pode aumentar para 25, até 50mg. Não quer dizer que a testosterona vai subir exponencialmente de acordo com a dose. Isso depende muito mais do testículo do que a própria medicação. A medicação, ela vai competir pelos receptores de estradiol, tanto no hipotálamo como na hipófise, bloqueando aquele feedback negativo. Então, vai aumentar a FSH, vai aumentar a LH, vai aumentar a testosterona. Não vai melhorar a libido, né? Ela não tem essa capacidade de melhorar tanto a libido, principalmente por competir com os receptores de estrogênio. A gente sabe que o estrogênio é importante para ter uma boa libido, né? Tem gente que usa inibidor da aromatase aí, zera o estradiol. Então, esses indivíduos começam a ter disfunção sexual. Então, o uso do inibidor da aromatase, ele deve ser ponderado de acordo com a situação, o momento de cada paciente. Efeitos colaterais do Clomid, nós temos a cefaleia, pode ocorrer casos de ginecomastia, eu particularmente não tive nunca um caso de ginecomastia causado por Clomid, distúrbios visuais, tontura e estabilidade do humor. Pouco vai alterar o hematócrito, então não tem essa capacidade de causar uma policitemia. E os estudos mostram que há poucos colaterais em uso contínuo de Clomifeno por mais de 3 anos. Não é uma medicação aprovada para a FDA, a Anvisa lá dos Estados Unidos, com relação à melhora de sintomas de hipogonadismo. Outro grupo de medicamentos que a gente pode utilizar aí para aumentar a produção natural de testosterona são os inibidores da aromatase, usado principalmente por indivíduos obesos, no qual há uma conversão maior de testosterona em estradiol, que é na gordura corporal, na periferia do corpo. Quando a relação testosterona e estradiol tiver menor que 10 em indivíduos obesos, vale a pena usar um inibidor da aromatase. Também não é uma medicação aprovada pela FDA em relação a fazer esse tipo de inibição em homens com alterações de testosterona. Ela tem a capacidade de melhora parâmetros seminais, quando você aumenta os níveis de testosterona com inibidor da aromatase. Lembrar sempre não bloquear muito o estradiol, né? Não inibir muito a essa conversão, porque esse indivíduo pode apresentar distúrbios sexuais. Então a dose deve ser ponderada aí. E o HCG, também conhecido como Shoryomon, é um análogo do LH. É uma medicação que tem uma segurança limitada a longo prazo, então não pode ser usado de forma contínua. Ela é aprovada pela FDA para homens infertas e tem um custo alto, né? A medicação não é tão barata assim. E, novamente, quando falamos de indivíduos mais velhos, então não existe essa preocupação em tentar preservar a fertilidade. Geralmente esses pacientes já são até vasectomizados, já têm filhos, enfim. Podemos, nesses casos, partir direto para uma terapia de reposição de testosterona, uma TRT. Podemos usar gel de testosterona, tem gel de 50mg por grama, 100mg por grama manipulado. O gel, é o interessante dele, é que ele consegue imitar o ciclo circarradiando da nossa produção natural de testosterona. Então é uma terapia válida para quem quer começar a repor testosterona. Temos as testosteronas injetáveis, né? Aquelas de meia-vida intermediária, meia-vida longa. Temos os exemplos aí, o Deposteron, o Durateston. Temos o Nebido ou o Ormus, né? Que são testosteronas de meia-vida mais longas, acima de 35 dias. E nos Estados Unidos já temos testosterona oral de absorção linfática, né? Não tem aquela metabolização hepática. E também temos a testosterona nasal aí, que está em estudos nos Estados Unidos. E tem a promessa aí de não inibir o eixo, né? Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou deixar um outro vídeo aqui sobre TRT para vocês. Aguardo vocês no próximo vídeo.